Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a GT Estelações Elétricas. Pessoal, ultimamente muito ocupado, muito trabalho, não estou podendo fazer o vídeo dia a dia para vocês, mas eu queria apresentar algumas ferramentas que eu acabei adquirindo agora há pouco. Em primeiro lugar, eu vou mostrar a vocês aqui o que está ajudando bastante a levar minhas ferramentas, meu material. Vou apresentar a vocês aqui uma maleta de ferramenta monobloco da Stanley. Se liga só nesse vídeo, se você gostar, deixa aquele teu joinha para fortalecer o canal, compartilha e divulga aí para o seu grupo de amigos e WhatsApp, beleza? Vamos que vamos, que o vídeo de hoje está show de bola. Galera, para a nossa maleta monobloco aqui da Stanley, vocês veem aqui, vou dizer aqui o tamanho dela. Ela daqui para baixo, ela tem 45 centímetros. Já levantando essa alça aqui, ela já fica com a altura de 62 centímetros, que ela fica com uma boa pegada. Aqui, deixa eu puxar ela um pouco para frente, para vocês verem. Eu estou com aqui uma mão aqui, não tem como, deixa eu ver se tem como fechar isso aqui. Isso aqui, fechou. Aqui ela tem a caixinha de bandeja, aqui eu estou botando alguns materiais. Aqui, tem algumas ferramentas minhas, como nivelese, chave. De profundidade, ela tem média de 18 centímetros, entendeu? E 28 de largura. Você vê aqui, essa bandeja, ela coloca aqui, não atrapalha em nada. Muito top. Travou aqui. Aqui ela tem um acesso rápido. Para poder aqui, você colocar o compartimento aqui, já tem a parafusadeira. Aqui, tem aqui Stanley. Tem outra parafusadeira aqui também, Stanley. Chave de boca, caixa aqui. Carregador. Ela cabe bastante coisa. Pelo menos aqui embaixo, dá para você levar o seu guia, extensão. Dá para levar, botar marteletas, meleiradeira, parafusadeira. Top demais, né? E aqui, travou. Tem aonde botar o cadeado aqui. Está vendo? Aqui você pode travar. Vou fazer um giro aqui para você ver que ela tem rodinha. Aqui a parte traseira dela. E ali, você bota ela no cantinho, que ela fica sem atrapalhar ninguém. Top demais, né? Eu vou mostrar depois os vídeos a vocês, eu usando ela na obra. Como é que ela se comporta na obra, né? Mas depois, em breve, vocês veem os vídeos. Beleza? Se vocês gostaram, gente, novamente, deixa aquele joinha para fortalecer o nosso canal. E aqui é a nossa maleta monobloco da Stanley. Se gostou, compartilha. E aqui é a nossa maleta monobloco da Stanley. E aqui é a nossa maleta.